E um pouco a louca pra quem me trompou Eu vivo todo errado, mas do jeito certo Favelado, doido, então faz favor Salve, salve, rapaziada Toma aí para iniciar mais um vídeo, mano Parado seguinte, vai lá inscrever no canal Fortaleza Se não é daquele jeitão Aí, mano, é prévio que vocês gostam Pega a visão dessa aqui, quero ver como fica no carro DJ Met G Lançou mais uma Demorou? Sem mais delongas Sem o beat, mano O que você acha? meu sol, não deixa apagar, nunca mais, sente a vibe bater, meu som vai te acender, vem chapa, meu bebê, no espaço de nave, I'm no crazy off, flop, fico apaixonado, acordo, vivo no chão, no camarim, ela testa e zoom, me joga no disco, mas nós brilha, oh, oh, oh. De livre balé na Paris, aqui tem bala à vontade, mete de tocar na nave, ii, 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 ii. De livre balé na Paris, aqui tem bala à vontade, mete de tocar na nave, ii, 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 ii. Hoje eu tô tranquilo, vai, eu tô do jeito que eu sempre quis, a som me dá pra poder, merece a de mim, hoje eu tô estourado, colando com o meu didi, e as vagabundo, hoje, se joga assim, vai, vai, oh, se dá pro jefe, vai, vai, se dá pro jefe, oi, 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 oi É essa bitch pra minha suíte, até de moio Hoje nós tá estourado, contando malote Me perdo feliz, desapeguei da minha ex Pra detrás Hoje eu vou ter coitado de uma roda Te pega xe e bota em casa de cara Contra que falaram que é boa na bola Me deixou soltar e eu gravei a papela E a minha papela é minha família Orgulho e apego, eu morro por ela Cash, jocando aqui, eu me briga Eu matei, seu Jorge, eu te curto, eu peguei Eu te curto, eu te curto, eu te curto E pra encontrar sempre, tu foi quebrado ao outro lado Sei que você quer becana, ou bate amatado Trina toda vez que você olha o gravechado Orela travada, o meu sonho são gelado Essa é a bala Cantando a vitória Desde o começo Príncipe do grito Pule seu bato no peito Quando falo que é nó nessa porra Sempre mantém o respeito Eu vim da cidade tirar dentes Tentar bater de frente Ela vai estar pegada na minha cama Sentando pra porra, ela zobe e desce Desenvolvida no pole e desce Vou te dar o que você merece Chamo o meu Didi Hoje é dia de Chamo o meu Didi Já vai nessa beat Tira a death seat A porra da praça é nossa Foda-se Mexa-se Antes que eu te abacabe Viver como Rio Morrer como verme E você que sabe, só faz a valer a pena Foda-se ou mexa-se Antes que o tempo acabe Ai mano, não é moral mesmo Essa tá estouro Mas é total Ai na moral, quem curtiu se inscreve no canal Fortalece nós daquele jeitão Essa hora que lançar Vai segurando Firmeza total, até o próximo vídeo E boa papai